Música Olá pra você internauta ligado no canal Nova Visão TV nós voltamos pra vocês com mais informações informações policiais na cidade de Aragarsas a polícia civil de Aragarsas prende uma mulher acusada de matar uma outra mulher na frente dos dois filhos o fato aconteceu no dia 13 de julho deste ano na cidade de Aragarsas portanto a polícia civil cumpriu o mandado de prisão em desfavor de Daniele Carvalho de Araújo de 25 anos essa que aparece aí nas imagens da Nova Visão TV Daniele é acusada de matar Larice Ramos Moura de 21 anos com três disparos na frente dos filhos um filho ainda com quatro anos de idade o fato aconteceu no dia 13 de julho deste ano quando Daniele se dirigiu até a residência de Larissa acompanhada com dois menores um de 14 anos e o outro de 16 anos Larissa foi morta com três disparos de arma de fogo que pertencia à acusada segundo o delegado doutor Ricardo Galvão delegado titular da cidade de Aragarsas após uma discussão entre as duas Larissa e Daniela Daniela teria efetuado três disparos contra Larissa tirando a sua vida doutor Ricardo Galvão afirmou a nossa reportagem que a acusada não mediu esforços matando a vítima na frente de duas crianças de acordo com testemunhas um filho de quatro anos saiu gritando para os vizinhos lamentando a morte de sua mãe de acordo com o delegado a acusada fica no presídio de Aragarsas na unidade prisional de Aragarsas e responderá pelo crime de homicídio qualificado por ora eram estas as informações aqui no seu canal Nova Visão TV a gente volta a qualquer momento com mais informações Nova Visão TV a TV que você vê através da NET Vig-Po 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 Legenda por Sônia Ruberti